O índio, mas sobretudo a beleza Sobretudo a força da mulher brasileira É, sem dúvida, uma representante caboclígena Com bailados bater nos pés no chão da tradição indígena amazônida És a mais bela da tribo És a guerreira exuberante És cunhão Guerreira É, sem dúvida, uma representante caboclígena amazônida Estou encurtado no fundo de águas selvagens De idade, do brilho, da beleza A sua luz da raça e do mar A sua magia, o meu casal É, sem dúvida, uma representante caboclígena amazônida 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 É, sem dúvida, uma representante cabocliano amazônida É, sem dúvida, uma representante caboclígena amazônida Unha, unha louca essa dança Unha, 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 unha Unha, unha, unha Viscinação divina da dor Unha, unha brasileira É só um docação Ela é o raiz do movimento do tamborá Os trocames É, os takapes das lanças de guerra É, estil, cartão A princesa, mundo no cu Eu senti que estou encontrando No mundo do dia, não é selvagem Tá subindo muita beleza Os olhos da raça Contada na sua magia O Brasil é a garra O encanto da vento de pau Sobre o campo celestial O mar e o encanto da luz Essa tarde dos nomes indígenas Os taços, as minhas que te feijam Te dá boa indúvida Oh, meus astrios Ei, 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 iam tentar Ei, 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 ei Mas agora é a sua maramua A vivência Vá mais velho a unha Unha, unha poranga, unha poranga O jantar do calor dessa dança Unha poranga, unha poranga Unha poranga, unha poranga Inspiração divina no amor Unha brasileira, ação do amor Ela estrevesse a arena Com o seu bater dos pés no chão Unha poranga, tribal, ancestral É esse o gatão na flor da manhã E tem de mãos seis atapausos Para a nossa cunha poranga Chelsea, Ani, Montes Aí está, linda, linda, linda dança Da nossa cunha E a cunha munduruku Anuncia Um dos momentos mais E a cunha munduruku E a cunha munduruku E a cunha munduruku E a cunha munduruku E a cunha munduruku